Meninas, oh menino, tudo bem com vocês? Espero que sim! Oi, sou a Kika Giovanna, minha melhor amiga, e hoje a gente vai fazer um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai fazer um vídeo de três cores! E você quer assistir? Vem com a gente! Gente, a gente vai fazer esse desenho na Nutella! A gente vai pintar com três cores a Nutella! Agora sim, elas vão ver com a minha... Então, gente, aqui que tá os lápis de cores, a gente vai pintar três cores. Quem começa? Joaquim Po! Joaquim Po! Ah, a maioria da área começa! Gente, a gente tá com o biquíni, as melhores amigas, que a gente tem um colar, que a gente vai tampar o meu. Que a gente tem um colar que a gente esqueceu de mostrar. É a minha amiga, e a gente tá com a mesma roupa. Quase cozinho! Quase! A gente vai tampar com os biquíni de melhores amigas! Tem coração! Tem coração! Tem coração! É só! Vai! Vou tirar o meu papel! Então, gente, ela já colocou ele e eu vou misturar! Posso! Isso! Ai, cadê o sorte? Pronto! 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 Vamos ver! Vamos pegar! Pega a primeira, depois a segunda, depois a terceira. É? Isso! beijos! É. É boa! É boa! É boa também É boa, pode tirar Tcharam Ah não, bebê queque Ah não, cara Você vai pintar a Nutella que tem nenhuma cor dessas Mas eu vou pintar a boca de verde E a Nutella vai ser que cor de amarelo aqui Ah tá Olha Gente, ela já colocou Pode pegar Ah É boa Pega Nossa, pode tirar Não Não pegou marramos Mas é Pode trocar um É, pode Vem repetido muito aqui Põe o trem de novo Depois você sortiu Não, você não vê repetido Ah não, não peguei mais Ah, tem que pegar azul Não, mas você tem que pegar o que você sortiu E ela vai pegar porque foi repetido, entendeu? Pode continuar Embaralhei pra ela Embaralhar Só que a gente pega azul Só que a gente pega azul Pronto Pega 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 o amarelo Pega o amarelo Então Gente, a gente já pegou as cores A gente vai começar Eu peguei marrom Amarelo Também tem amarelo aqui na Nutella Tem assim aqui Ai, não Vai, vamos começar Vamos começar Vou começar Vou começar Vou começar Agora Agora a gente volta Guarrinha Terminei, gente Gente Eu vou passar o verde aqui em cima Mas eu vou passar um pouquinho errado Porque ela errou Ela passou Tudo Era pra passar aqui em cima e embaixo Porque essa aqui era só a Nutella E daí era outra cor Nutella roxo Ih, não deu Não deu Tem problema não Passa bem forte Nutella roxo e Nutella meia Meia Sei lá Vermelho escuro Roxo Roxo escuro Até parece um roxo Gente, a gente volta A gente volta Quando a gente vai pintar na tampa Gente, a gente já tá na tampa Eu vou pintar nessa cor que eu pintei Eu vou pintar na tampa Escreto, né? Escreto Eu pintei de amarelo a amarelo Eu vou pintar na tampa Eu vou pintar na tampa Deixa eu ver A boca de amarelo E você vai pintar na tampa Eu vou pintar na tampa A gente vai ficar assim A gente vai falar assim com a tampa Gente, a gente terminou Vou deixar ele descobertar aqui Mais bonito Gente Quem vai pintar mais bonito? Deixa eu... Comentário Não Tô baixando Não Então, gente Foi isso Então foi isso Gente, espero que vocês gostaram Então, gente Escreve no cana... Ai, eu falei errado Deixe seu like E se inscreve aqui no canal Um beijinho E se inscreve no canal Tchau, tchau Tchau